Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos que acompanham o Café Forró e Política aqui na Rádio Cidade. Bom, a entrevista de hoje é com o deputado federal Silvio Costa Filho, que é do Republicanos. Ele que está comemorando aí a duplicação da BR-423. A possibilidade dessa duplicação, onde liga a cidade aí de São Caetano a Garenhuns. Deputado, uma boa notícia, não é? Para os moradores dessa região, dessas cidades aqui no nosso Agreste. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Olha, bom dia a você, bom dia meu amigo Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes. Quero já parabenizá-la pelo programa, pela audiência. E sempre de convidado, nós estaremos à disposição para conversar sobre Pernambuco e sobre o Brasil. É uma boa notícia para a população dessa região com a duplicação da BR-423, deputado? Olha, sem dúvida, você sabe, Ana, quanto foi importante, e toda a região do Agreste sabe disso, a duplicação da BR-232. Nós tivemos o crescimento econômico da cidade de Vitória, da cidade de Gravatá, da cidade de Veros, Cabaru, São Caetano. Sem dúvida alguma, a BR-232 que foi construída no governo Jarbas, há mais de 20 anos atrás, ela foi fundamental para o crescimento da região e para o desenvolvimento descentralizado do nosso Estado. E com a duplicação da BR-423, lembrando que nós iniciaremos agora no mês de julho, serão os projetos, e a partir desses projetos é que vai começar a parte de execução das obras. Uma região fundamental, o Agreste Meridional e Setentrional do nosso Estado, vai atender bem a toda a região, desenvolver ainda mais da União de Caetano, São João, Cachoeirinha, vai desenvolver toda a região como bom conselho. Então, ali você tem um grande potencial no turismo, na região, o potencial na bacia leiteira, o potencial na agricultura e na pecuária, no turismo de lazer e de negócio. E eu tenho muita confiança que depois dessa obra feita, a duplicação da BR-423, nós teremos, sem dúvida alguma, um crescimento da região, um escoamento da produção, e vamos trabalhar para que a gente possa, cada vez mais, fazer com que Pernambuco cresça, se desenvolva e, ao final, gere emprego e renda para a população. Eu acho que esse tem que ser, sim, o nosso foco e a nossa prioridade, retomar o emprego da população. É o emprego que traz dignidade, traz dignidade, traz oportunidade e a obra em si, ela vai gerar emprego. Aliás, o que vem depois da obra é o crescimento na economia, na indústria, e isso vai gerar mais riquezas na região do Agreste e Pernambuco. Deputado, a gente sabe que, desde o início do seu mandato, o senhor vem lutando, tentando que essa duplicação aconteça aqui na região. Qual foi a sua participação nessa negociação e nessa boa notícia aqui para o nosso Agreste Meridional? Teve reuniões com o prefeito Garinhuns? Com quem mais para que esse projeto pudesse sair do papel? Olha, primeiro é importante dizer que essa obra é uma obra que teve uma construção coletiva. O deputado Fernando Rodolfo ajudou, os deputados federais do nosso Estado ajudaram nessa construção. É importante que a gente possa registrar o diálogo que houve também do governo do Estado com o governo federal. E foi um movimento que foi construído de forma coletiva. Eu tive a oportunidade, não sei se sabe disso, e desde o primeiro momento, ainda em 2019, quando eu assumi o mandato de deputado federal, a confiança do povo de Pernambuco, eu disse publicamente, ainda na campanha eleitoral de Garinhuns em toda a região, que uma das nossas prioridades seria duplicar a BR-423. Tanto é que nós fizemos um planejamento ainda em 2019, tivemos com o ministro algumas vezes, e o ministro tem um vídeo que deve estar circulando nas redes sociais, um vídeo nosso, um vídeo que foi gravado pela assessoria do ministro, o próprio ministro reconhecendo o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso compromisso, o nosso comprometimento com essa causa. De maneira que, ao final, quem ganha com isso é o povo de Pernambuco, é o povo do nosso Estado, e quem ganha com isso, sem dúvida alguma, é o povo de Pernambuco. Então, quero eu publicamente agradecer ao ministro Tarcísio de Gomes, quero agradecer a todos os deputados federais, deputados estaduais que torceram por essa luta, e eu fico feliz de poder também estar tendo reconhecimento por onde a gente anda, do nosso esforço para fazer com que essa obra, ela viesse a sair do papel. Quanto será investido na duplicação? Olha, primeiro a gente está desenhando o projeto executivo, né? Você sabe, como eu disse no primeiro momento, que não é a obra de uma estrutura agora. A gente está fazendo um projeto coletivo, governo, as empresas vão fazer esse projeto. Depois de pronto, é que a gente vai ter o tamanho dessa obra. Mas eu penso que é uma obra de mais de 100 milhões de reais. E aí a gente vai lutar, todo mundo, para buscar esse dinheiro junto ao governo federal, em uma articulação coletiva que a gente deve fazer. O importante é que essa obra entrou com prioridade do governo federal do Brasil. Era isso que eu ia perguntar agora, deputado Silvio, em relação à participação do governo federal nessa obra. Não só nessa obra aqui para Garinhões, enfim, São Caetano e outras cidades. Mas, de certa forma, qual é a tua avaliação quanto à participação do governo federal no estado de Pernambuco e para a nossa região aqui do Nordeste? Como você tem avaliado o trabalho do governo federal? Olha, eu acho que o governo federal tem ações positivas e ações negativas. Eu acho que o presidente Bolsonaro errou muito. Ele errou muito na condução dessa crise sanitária no Brasil. Eu digo isso, que digo em Brasília, em todo canto. Eu acho que o presidente conduziu muito mal essa crise sanitária. Foi a maior crise da saúde pública da nossa história, da história do país. Houve um conjunto de erros. Entretanto, nós temos ações que têm ajudado o Pernambuco. Uma delas é a DR 423. A gente tem obras de infraestrutura que têm ajudado os municípios de Pernambuco. Nós tivemos um auxílio emergencial. Tudo isso foi importante para o nosso estado. Você sabendo que eu faço política com independência e eu nem sou de esquerda, nem sou de direita. O nosso trabalho é defender o direito das pessoas. Eu defendo o direito. É isso que a gente trabalha aqui em Brasília. A gente trabalha para levar ações. Eu tive a oportunidade, Ana, de, nesses dois primeiros anos de mandato, como deputado federal, encaminhar mais de 200 milhões de reais para o estado de Pernambuco. Mais de 200 milhões de reais. Investimentos em infraestrutura, investimentos em novas escolas. Foram mais de 40 novas escolas no nosso estado. Ações de investimentos para a saúde, investimentos para o trabalhador do campo, para o homem rural. E tudo isso tem saído do papel, são ações que têm melhorado a qualidade de vida da população. E é nessa direção que eu quero continuar pautando o nosso mandato e ajudando o Pernambuco. O senhor poderia passar uma previsão de quando essa obra poderá ser entregue à população aqui da região? Olha, a perspectiva é que se trabalha em torno de quatro a cinco anos. Essa é a meta que está se desenhando em internamento. Porque depois do projeto pronto, vai se ter um projeto de engenharia. Tem as desapropriações, que você sabe que algumas áreas precisarão ser desapropriadas para deprutar a BR. E a 232, se eu tenho a ideia, ela demorou mais de seis anos. Então isso depende muito da construtora que vinha a ganhar obra, depende muito do cenário econômico. Mas eu tenho a certeza que o nosso foco é, cada vez mais, trabalhar e fazer com que essas ações saiam do papel. Muito bem. Deputado Federal Silvio Costa Filho, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Café Forró e Política. E até uma próxima oportunidade. Amiga, eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho, pela audiência. E sempre que convidado, estou à sua disposição. Muito bem. Conversamos com o deputado Federal Silvio Costa Filho, trazendo essa boa notícia para a nossa região aqui, em relação à duplicação da BR-423, que liga as cidades São Caetano e também Garanhões. A gente vai ficando por aqui com essa edição do Café Forró e Política. O Mário Flávio volta na semana que vem. Tenham todos um excelente fim de semana e até lá. A gente vai ficando por aqui com essa edição do Café Forró e Política.